Eu quero agradecer que é uma grande alegria receber cada um de vocês aqui. Nós já podemos ver o papel desse livro, creio eu, fazendo alguns milagres aqui. Talvez em uma outra oportunidade, não sei o que possível, nos reunidos. Pessoas com credos diferentes, valores, princípios. Mas esse livro já começa a fazer um algo muito bom entre mil pessoas aqui. E creio que muito ele fará, como um grande instrumento. Essa noite nós estamos aqui reunidos com uma mensagem básica, que é a de continue. Continue. Não desista. Mesmo que tudo pareça ao contrário do que você espera, continue. Mesmo que todos à sua volta tentem te fazer desistir, continue. Mesmo que a estrada seja longa demais e as suas pernas já estão prestes a parar, continue. Não pare, não tenha medo, não desista. Ninguém melhor do que você para saber o quanto esta bênção é importante. Eu sei que você, talvez, tenha tido momentos difíceis, quem nos passou. Talvez alguém isolha, né? Depende que outros tenham dito que talvez o que você queira seja impossível. Mas não, Pai, continue. Porque nós temos um Deus, um Deus que honra todo aquele que tem fé. Nós queremos um Deus impossível. Deus vai lhe dar o que verdadeiramente almejas, porque Ele te dá muito antes do que você pede, Ele te dá o que você precisa. Nosso Deus, acima de tudo, é um Deus que nos afaga, que cuida de nós. E mesmo em momentos difíceis, a Palavra de Deus diz que o caído do homem é o levantamento de Deus, e Ele nos comparece a continuarmos firmes, andando sempre em frente. Salmo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas das vezes, Deus nos faz passar pela luta, para depois nos dar uma hipótese. Não questione. Deus, por que essa luta? Talvez Deus me responda, essa luta, meu filho, é para a minha glória. Muitos podem te humilhar, mas Deus nos garante que os humilhados serão exaltados. Acredite, no final de tudo, você cantará o hino de vitória para Ele. Com Deus no comando, tudo dá certo. Confio. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a essa noite, a esse lugar, para o lançamento do nosso querido e amado autor, professor e escritor, Júlio de Paula. Com mais um novo livro, Deus quer transformar a sua vida. Nós agradecemos a presença de todos os amigos aqui presentes. Agradecemos aqueles que, de uma forma carinho, de uma forma carinhosa, estão aqui para prestigiar mais uma produção. Nós gostaríamos de convidar, a fazer parte da mesa, doutora Margarete Castro, que teve a honra de prefaciar o livro do autor. Convidamos também, para fazer parte da mesa, o nosso querido pastor, Oliveira de Deus, que teve uma participação bastante peculiar neste livro, com diversas passagens, que, sem sombra de dúvida, engrandeceu mais a minha vida. O pastor, Oliveira de Deus, tem uma grande parcela, uma parcela muito importante para o conhecimento bíblico do autor. Enconvidamos o escritor, a se fazer presente, professor Júlio de Paula, autor de livros, e seu garante, o senhor editarei a receita de quatro livros de autoajuda, um livro na área jurídica, e livros didáticos, voltados à área de filosofia e sociologia. Professor, radialista, escritor, tem cada vez mais lapidado a sua escrita, onde o amadurecimento faz parte de uma trajetória de vida, de história, de erros e acertos, e que, sem sombra de dúvida, somam para o seu crescimento pessoal. Boa noite. Boa noite. É muita honra que eu participo nesse livro do Júlio, pré-classiano, e ele vai ser primeiro a Deus, por estarmos todos aqui. E dizer, sim, que a trajetória, essa trajetória do Júlio, como escritor, principalmente dentro da escrita da palavra de Deus, é uma trajetória de ascensão. A gente vê o crescimento realmente espiritual dele em cada livro que a gente vai ter o prazer de ler e de contemplar.